Você quer trocar de carro e quer fazer o melhor negócio? Então vem pra cá, vem pra carro fácil, a gigante do Iririgu, que tem a maior variedade em estoque no pátio, a que tem o selo de qualidade e garantia de procedência do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil, é o Grupo Barigui, e aqui dá o melhor negócio. Quem o diga é o seu Fidelino, lá de Jaraguá do Sul, que veio pra cá pra trocar de carro o seu Fidelino. Bom dia! Bom dia, pra mim é um prazer estar aqui. Pela primeira vez, pessoalmente, aqui. E é muito mais do que a gente vê na televisão, tá? Na Nobem 10. E tô muito satisfeito de escolher o meu carro aqui, tô contente, né? E a gente desejava muito estar aqui pra estar junto com essa gente boa aqui de Joinville. Maravilha! Que bonito esse depoimento, né, Fabio? É isso daí, seu Fidelino. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por o senhor estar aqui compartilhando esse momento com a gente. E a carro fácil é assim, ela mata a cobra e mostra o pau. Tá aqui o seu Fidelino, feliz da vida, que comprou um maravilhoso fit, deixou um fit e tá levando um fit mais novo. Então é a carro fácil realizando sonhos. Lembrando, Fabio, que você que tá pensando em trabalhar na Rinodê, tá pensando em trabalhar como Uber, nós conseguimos uma negociação diferenciada pra essa semana aí, pra esse mês novo que tá entrando, e eu vou fazer o melhor negócio pra você. Então não deixe de conferir e não deixe de vir primeiro aqui na carro fácil. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta da carro fácil. Eu tenho pra você este Hyundai Gazera. É um GLS 3.3, este é câmbio automático. Quer ir para a sua garagem de R$ 43.900 por R$ 37.900. Eu disse, apenas R$ 37.900. Agora, olha só este Renault Clio, é modelo hatch 1.0, o ano dele é 2007. Este você vai dar uma pequena entrada, mais parcelas de R$ 399 regais, só R$ 399 regais. Agora, olha só esta Nissan Frontier, SL 4x4, este é câmbio automático, o ano é 2014, de R$ 86.900 por R$ 79.900, apenas R$ 79.900. Eu tô aqui na carro fácil, a gigante de Niriú, que tem as melhores ofertas pra você. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta. Fica de ponto, este é um Evo Atrativ, 1.4 2016, de R$ 41.900 por R$ 37.900. Agora, olha só este Renault Logan, este é um Expression 1.6 2017, de R$ 45.900 por R$ 41.900, apenas R$ 41.900. Agora, para fechar as ofertas da carro fácil, nós preparamos para você este Voyage. é um G5 1.6 2013, por apenas R$ 29.900, só R$ 29.900, Fábio. É muito fácil trocar de carro aqui na carro fácil. É isso daí, são carros a partir de R$ 10.000, com parcelinha de moto. Então, faça como o seu Fidelino, corre para carro fácil e não posso deixar de mandar um grande abraço às famílias de Jaraguá do Sul. Faça como o seu Fidelino e corre para a gigante do Niriú. Quer fazer um grande negócio? Então, vem pra cá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto